A lesão de Arboleda sofrida contra o Palmeiras na última quinta-feira deve reforçar a busca da diretoria de São Paulo por um novo zagueiro na próxima janela de transferências. O jogador se machucou no segundo tempo numa dividida com o Rafael Navarro em que prendeu o pé esquerdo no campo. Exames realizados confirmaram o rompimento dos ligamentos do tronzeiro esquerdo. Ele já passou por cirurgia? Sem Arboleda, Rogério Senna tem dois zagueiros de ofício agora. Diego Costa e Miranda, além dos garotos Luizão e Beraldo, que são poucos utilizados. Além deles, a Léo, lateral esquerdo de origem, que tem atuado como zagueiro. O desejo por um zagueiro é antigo no São Paulo. No ano passado, Crespo pediu um jogador que se posicionasse à esquerda da defesa e não recebeu e improvisou o Léo. Senna também pediu um atleta no começo da temporada. A diretoria tentou Igor Rabelo no fechamento da primeira janela, mas o negócio não saiu. O jogador se manteve no radar de São Paulo depois disso, mas recentemente renovou com o Atlético Mineiro. Sem Arboleda, Miranda deve ganhar mais oportunidades no São Paulo, caso o Senna mantenha a formação com três zagueiros, ao lado de Léo e Diego Costa. Luizão e Beraldo têm pouca experiência. O primeiro fez apenas três jogos, enquanto o segundo tem apenas um. Luiz Sabiano rasgou elogios a Caleri, ídolo do São Paulo que atua na mesma posição que o argentino. Demorou para ver seu time de coração substituí-lo à altura, mas agora vem desfrutando de um bom desempenho com a camisa nova e São Paulina. O Caleri é um cara excepcional, posicionamento de área, parece que a bola realmente dentro da área procura ele. É um cara batalhador que tem feito muitos gols. Eu torcia muito para a camisa nova e encontrar uma pessoa como o Caleri. Já encontrou e está bem servida. Disse Luiz! Nessa temporada, o argentino soma 17 gols em 34 partidas, ostentando uma média de praticamente um gol a cada dois jogos. Somando suas duas passagens pelo São Paulo, o Caleri tem 38 gols e 81 jogos. Seus números são bem inferiores a de Luiz Fabiano, terceiro maior artilheiro da história do clube, com 212 gols em 352 partidas. Mas mostra que está no caminho certo para também se tornar ídolo do São Paulo. O atacante Marcos Guilherme desembarcou no aeroporto de Guarulhos na última segunda-feira para dar prosseguimento à sua contratação pelo São Paulo. A expectativa é que o jogador realize exames nesta terça-feira, no Citeira Barra Funda. O jogador estava esperando um resultado negativo do coronavírus para deixar Curitiba onde estava nos últimos dias e fechar os últimos detalhes para voltar ao São Paulo. O jogador rescindiu seu contrato com o Internacional no começo do mês e ficou livre para assinar com outro clube. Ele chegará ao São Paulo de forma definitiva. Um ponto que contou a favor para o negócio acontecer foi o desejo do próprio Marcos Guilherme. Após a sua primeira passagem pelo clube em 2017, o jogador se identificou com o clube e nunca escondeu o desejo de voltar. No período de um ano em que vestiu a camisa de São Paulo, o atacante disputou 49 jogos e fez 9 gols.